A gente tem mais informação pra você que um foragido da justiça foi preso no centro de Erechim. O fato aconteceu após os policiais do vídeo monitoramento suspeitarem de um homem na avenida 7 de setembro, na manhã desta terça-feira. Em consulta ao sistema informatizado de dados, foi verificado que o homem de 32 anos de idade possuía um mandado de prisão contra si. Diante dos fatos, o mesmo foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após conduzido ao presídio estadual de Erechim, onde agora vai ficar à disposição da justiça.